O número de jovens com a faixa etária de 18 a 35 anos que iniciavam atividades empresarial aumentou entre o ano de 2017 para 2018, de 18,9% para 22,2% do total de empreendedores. Com ideias inovadoras, jovens empreendedores estão cada vez mais conquistando seu espaço no mercado brasileiro. Eduardo tem 30 anos. Ele encontrou uma dificuldade do mercado e transformou em negócio. Lançou um aplicativo conhecido como Carteira Virtual. Nosso aplicativo é uma carteira virtual onde as pessoas têm moedas digitais. Mas como funciona isso? Como ela adquire essas moedas digitais? Ela vai no estabelecimento, consome produto do estabelecimento e recebe uma parte do que ela gastou em moedas digitais. E onde ela pode usar essas moedas digitais? No próprio estabelecimento. O Endel tem 26 anos. Abriu seu negócio há cinco meses. E assim como Eduardo, seu empreendimento também surgiu de uma dificuldade do mercado. Uma plataforma para facilitar a localização de palestrantes. E eu comecei a executar esse novo empreendimento. Então, através da minha demissão dessa empresa, eu comecei a empreender de fato. Comecei a entrevistar futuros clientes, comecei a verificar a questão da tecnologia, montar um time para que eu possa dividir as atividades. E foi a partir desse princípio que eu comecei a empreender. Na fase inicial do empreendimento, muitas dúvidas ou problemas podem surgir. Existe uma comunidade que busca apoiar e incentivar novos empreendedores. Então, a gente ajuda inspirando os empreendedores, trazendo conhecimento e gerando networking. Que é essa troca de informação entre os empreendedores que é muito importante. O que acontece muito é um empreendedor que está em alguma fase, está passando por algum desafio. Então, a gente busca conectar ele com outro empreendedor que já passou dessa fase, já passou por esse desafio. Então, esse empreendedor hoje, ele não precisa errar tanto do que o outro empreendedor já errou. Ele pode ajudar essa pessoa com o conhecimento dele. Assim como o outro empreendedor que está ajudando esse empreendedor no estágio inicial, ele é ajudado por outro. Então, é um empreendedor ajudando o outro através de conhecimento. Laís Maia, para a Rede Vida de Televisão.